Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de inglês. Hoje eu tô fazendo a live que era pra ter sido feito ontem, mas eu tava com febre, então eu transferi essa live pra hoje. Nós vamos falar sobre frases no futuro. Como você diz, o que você vai fazer depois da aula, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer no final de semana, na semana que vem, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Lembrando, pra começar a live, você já sabe as regras, você tem que chegar dando like nessa live. Aperta no botão do coraçãozinho pra você me ajudar a divulgar essa live pra mais pessoas. Nesse mês de outubro, eu estou fazendo lives de segunda a sexta, todos os dias, pra ajudar você a ficar fluente no inglês, beleza? Vou dar uma olhada aqui, vou ver quem já está ao vivo comigo neste momento. Eu tô vendo aqui a Denise está aqui, a Janete, a Dani, Silene, a Lúcia, a Margarete, a Rose, o Odair, o Alexandre, a Maria do Carmo, o Ivair, o Marquesinha Adriana e a Eliane Silva. Fala pessoal, beleza? Vamos chegando. Dá o like na live e deixa nos comentários aí, escreve Hello Rafa, Good Afternoon, estou aqui pra eu saber que você está aqui participando dessa live comigo, beleza? Então vamos lá. Pra fazer frases no futuro em inglês, você vai usar uma dessas duas coisas. Ou você vai usar o going to, ou você vai usar o well. Só que você não vai escolher, vai falar, ah, eu gosto mais do will ou vou usar ele pra fazer frase. Não, não é assim que funciona. Cada um deles você vai usar numa situação específica. Então, por exemplo, o going to você usa quando é algo que você tem planejado ou que você tem a intenção de fazer. Já o will é o contrário, é quando eu não planejei a coisa. Quando você me perguntou e eu respondi agora, eu tomei a decisão de imediato. Alright? Então é isso. Aqui é planejado e aqui é algo que não foi planejado. Com os meus exemplos vai ficar mais claro pra você. Eu vou começar aqui o primeiro exemplo. Por exemplo, nós vamos fazer a frase usando after class. Que é depois da aula. Então, depois da aula... Depois da aula, eu vou comer. Por que que eu tô usando o going to nessa frase aqui? Porque isso é algo que eu já tinha planejado, eu já tinha a intenção de fazer, mesmo antes de começar a aula. Eu já tinha pensado, ó, quando eu vou lá fazer a live, quando terminar a live eu vou tomar um café. Então eu já tinha a intenção de fazer isso. Quando eu tenho a intenção, a gente usa o going to. Deu pra entender? Ficou claro pra você? Eu vou dar um outro exemplo aqui agora e eu vou usar o will. Vou colocar aqui, ó, tonight, que significa esta noite. Tonight, maybe I will eat a hamburger. Então essa frase significa essa noite talvez eu vá comer o hambúrguer. Então aqui eu falei talvez. Por quê? Porque é algo que eu não tenho definido, eu não tenho isso planejado. Eu posso até ter a intenção de fazer, mas eu não estava pensando em fazer isso. Eu fiz a frase aqui e eu pensei, ah, essa noite talvez eu como um hambúrguer. Então eu não tinha isso planejado. Por causa disso, eu uso o I will, que eu posso abreviar também e fazer a frase apenas desse jeito. Então eu posso dizer pra você que quando eu tiver frases com a palavra maybe, que é talvez, aí nós usamos a frase como eu, né? Porque, ó, talvez, eu estou incerto do que eu estou falando, eu não tenho certeza absoluta, por isso que eu uso o I will. O going to, eu não preciso ter certeza absoluta pra usar ele. Mas pelo menos eu tenho que ter alguma intenção, a probabilidade tem que ser maior. Deu pra entender? Então aqui, ó, eu estou dizendo que eu vou comer depois da aula. Eu tenho a intenção de fazer isso, eu tinha isso planejado. Eu posso não ter certeza absoluta que eu vou fazer isso, mas era algo que eu tinha planejado. Beleza? Vou dar uma olhada nos comentários aqui e ver o que vocês estão falando, pra ver se está todo mundo na mesma sintonia. Eu preciso que vocês entendam isso aqui pra gente poder seguir. Senão todos os outros exemplos que eu vou dar vai ficar vago pra vocês. Estou vendo o Stefano mandou um olá. Fala, Stefano, tudo bem? A Maria do Carmo Azevedo falou, estou aqui, I'm here. Maravilha, Maria. Quem mais está aqui? O Márcio, o Lucas, o Cláudio, a Vanuzi está aqui. Ela falou, good afternoon. Fala, Vanuzi. O pessoal está chegando, estou vendo um monte de likes entrando aqui na live. Exatamente, pessoal, é isso que eu preciso, que vocês deem like na live. Quanto mais você apertar nesse coraçãozinho, mais pessoas vão vir nessa live aqui com a gente. Estou vendo aqui, a Maria do Carmo falou, my son's name is Rafael Tu. O nome do filho dela também é Rafael. Bom gosto, é um nome bonito, né? A Maria Socorro, que está aqui em todas as minhas aulas, chegou agora pra nossa live já dando um oi. Fala, Maria, tudo bem? E quem mais falou aqui? Hello, man. O Wallace está me dando um hello. Fala, meu irmão. Olá, estou, mas não posso ficar. Não tem problema, Maria. Lembrando, todas as outras lives que eu fiz nas duas últimas semanas, elas ficam sempre disponíveis aqui no perfil. Então, você pode assistir essa live depois, ela vai ficar disponível pra você. A Maria do Socorro falou que ela está no trânsito, mas olha só que moral. Ela viu eu entrando e ela quis entrar na aula pra ver qual é o assunto, pra ver o que está acontecendo. Vamos ver o que mais tem aqui? Say my name, falou Wallace. Estou dizendo o seu nome aqui. Então, vamos lá. Eu fiz aqui a frase com depois da aula, hoje à noite, e aí eu vou fazer com tomorrow. Tomorrow, que é a palavra amanhã. So, tomorrow, I guess I'll receive my family. Então, eu disse amanhã, eu acho que eu vou receber a minha família. Então, eu estou dizendo eu acho. E, além do mais, aqui é uma coisa que não depende de mim, né? Receber a minha família em casa depende mais da minha família, se eles vão vir ou não, do que de mim mesmo. Então, eu posso até dizer que eu tenho a intenção de receber, mas é algo que não depende de mim. Então, novamente, quando eu uso a palavra I guess, que é eu acho, eu também vou usar o I will, ok? Então, todas essas palavras de incerteza. A palavra talvez, eu acho, eu não sei, provavelmente, todas essas palavras que são inseguras, vamos dizer assim, que eu não estou dando 100% de certeza, eu vou usar I will. Então, amanhã, eu acho que eu vou receber a minha família. Agora eu vou apagar essa primeira aqui e eu vou fazer uma frase dizendo semana que vem. Então, eu disse, na semana que vem, eu vou visitar alguns amigos, alright? Aqui é algo que eu tenho a intenção de fazer, eu tenho mais certeza que eu vou fazer, por isso que eu estou usando going to nessa frase aqui, ok? Aqui nas outras eu não tinha certeza, aqui, por mais que não seja 100%, mas eu já tenho bem mais certeza de que eu vou fazer isso. Alright? Deixa eu apagar aqui a próxima e colocar mais um último exemplo. Eu vou dizer, next weekend. Então, no próximo final de semana. Week é semana, weekend é final de semana. Então, não estou falando desse, estou falando do outro final de semana. Next weekend, I'll probably, I'll probably, go out with my wife. Então, eu disse, no próximo final de semana, provavelmente eu vou sair com a minha esposa. Então, como eu usei a palavra provavelmente, isso já mostra que eu não tenho certeza do que eu estou falando, então eu uso I will, ok? Acho que agora com esses exemplos, deu para ficar claro para você, certo? Quando eu tenho a intenção ou quando eu tenho algo planejado, mesmo que não seja 100% de certeza, eu vou usar going to. Agora, quando eu não tenho certeza, quando eu estou pensando a coisa na hora, por exemplo, eu não estava planejando fazer isso aqui, sair com a minha esposa. Eu pensei isso aqui na hora, né? Então, eu falei, final de semana que vem, provavelmente eu vou sair com a minha esposa. Então, eu não tinha essa intenção, eu não tinha esse plano. Eu pensei nisso agora. Por isso que eu uso I will, ok? Eu vou fazer algumas perguntas, escrever perguntas para vocês responderem, mas antes disso, vamos dar uma olhada nos comentários. O Carlos Daniel falou, very good. Fala, meu irmão, tudo bem? Quem mais está aqui? Um monte de gente entrando. A Miriam, o Anderson está aqui, a Adriana, o Valdês, o Tiago Lima, a Amanda, a Isilda, o Isael, a Keila, o Emerson, e deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O Francisco chegou e mandou um hello. A Rose chegou e falou, hi, teacher, how are you doing? I'm good, Rose. How are you? Vamos ver mais algum comentário aqui. E é isso aqui. Depois, já vem o comentário do Alice de novo. E nenhum outro comentário novo. Ó, estamos subindo o número de pessoas ao vivo aqui. Já estamos em 17, 18 pessoas agora. Quanto mais vocês apertarem no like, no botão do coraçãozinho, mais pessoas vão saber que eu estou ao vivo e vão entrar nessa live. Além disso, você pode apertar também neste botãozinho aqui, ó, que aparece na tela do seu celular, que é um aviãozinho, né? Um aviãozinho de papel, que você aperta para compartilhar a live com os seus amigos. Então, me dá essa moral aí. Aperta no compartilhar e manda a live para a galera toda. Alright? Então, eu vou apagar aqui e vou começar com as minhas perguntas para vocês. Eu vou fazer essa pergunta aqui, ó. What are you going to do after class? What are you going to do after class? O que você vai fazer depois da aula? Normalmente, as perguntas no futuro, a maioria delas, vão ser sempre com o going to e não com o well, ok? É going to porque eu estou justamente perguntando da sua intenção. Eu estou perguntando o que você vai fazer depois da aula. Eu quero saber qual é a sua intenção. E para intenções, a gente usa o going to. Alright? Aí você vai responder assim, ó. Você vai dizer I'm going... I'm going... to... E aí você me diz o que você vai fazer. Por exemplo, I'm going to relax. Eu vou relaxar, descansar. I'm going to eat. Eu vou comer. I'm going to... I'm going to the mall. Eu vou ao shopping. Você vai me dizer aí o que é que você vai fazer. Lembrando que a palavra going to significa vou, eu vou. Will também significa eu vou. Alright? Mas cada um eu uso numa situação diferente. Vamos ver aqui o que vocês estão respondendo. Temos alguma resposta aqui já? A Maria do Carmo perguntou Where do you live, teacher? I live in São Paulo. And how about you, Maria? Where do you live? I hope to see you over here tomorrow. O Alice falou, né? O Alice, eu faço as lives de segunda a sexta. Eu não faço de domingo. Eu estou fazendo hoje, no sábado, porque ontem eu tava meio mal, tava com febre, aí eu não aguentei fazer a live. Então eu tô fazendo hoje. Mas as lives são de segunda a sexta. Beleza? A Vanuzi falou I'm going to watch movies. Eu vou assistir filmes. Vou colocar a frase dela aqui, ó. I'm going to watch movies. Eu vou assistir filmes. Maravilha! Aí o Alice falou I'm going to a party. Então você precisa do E, né? Eu vou para uma. I'm going to a party. I'm going to a party. Eu vou em uma festa. A Maria do Carmo falou I live in Campina Grande, Paraíba. Maravilha, Maria. Vamos ver o que mais aqui. Ah, qual é o seu nome? A Liliane Ferreira chegou aqui e mandou um boa tarde. Fala, Liliane, tudo bem? Tô vendo que a minha aluna Thelma está aqui. Hello, Thelma. How are you? I'm going to study. Falou a Maria do Carmo. So I'm going to study. Ela vai estudar. Provavelmente estudar inglês, imagino eu. Vamos ver. Temos mais alguma resposta aqui. Por enquanto, só essas. Alright. That's good. Vamos fazer uma outra pergunta aqui? Então, eu vou te perguntar. What are you going to eat tonight? Então, o que você vai comer essa noite? What are you going to eat tonight? A sua resposta vai ser assim. I'm going to eat. E aí você vai me dizer o que é que você vai comer. Novamente, a pergunta é com going to, porque eu quero saber qual é a sua intenção. Na resposta, você também vai usar o going to. Só que, se você não tiver certeza da sua resposta, aí você vai usar o I will. Por exemplo, você vai dizer I don't know. I don't know. Eu não sei. Então, só de você falar eu não sei, isso aqui já vai te obrigar a usar o I will. Então, eu vou até colocar, em vez de I will direto, eu vou colocar eu acho, eu acho que, I guess, I guess, imagina que tá pequenininho aí, mas dá pra enxergar, né? Tirar essas coisas da frente. I guess, I'll, e aí você diz o que você vai comer. Então, ó, quando eu não tenho certeza, eu falei eu não sei. Então, significa que você não tem certeza, que você não estava pensando a respeito. Então, você vai falar I guess, I will, e aí você diz o que você vai comer. Eu coloquei I don't know, mas eu poderia ter dito só I guess, eu poderia ter dito probably, que é provavelmente, eu poderia ter dito I think, qualquer uma dessas palavras que mostram que eu não estou seguro do que eu estou falando. A Rose falou, I'm going to eat soup. Então, ela vai comer uma sopa. Então, vamos lá, vou colocar as respostas de vocês aqui. Soup. Vamos ver o que mais. I'm going to eat pasta. Falou a Roberta. Maravilha. No meu caso, eu vou comer pizza, eu acho, ou hambúrguer, né? Como eu tinha dito já. Lembre-se que pasta é massa, né? No geral. Aí pode envolver macarrão, pode envolver ravioli, pode envolver lasanha, né? Agora, se você quiser falar especificamente macarrão, você vai falar spaghetti. A Vanuzi falou, I'm going to eat a hamburger. Vou colocar aqui só burger, porque senão não vai dar espaço. O que mais temos aqui de resposta? Vamos ver. I'm going to Itabira. Falou o Dico, ele ainda está respondendo a pergunta lá de cima, né? O que ele vai fazer depois da aula. Então, depois da aula, ele vai para Itabira. Fala aí para mim, Dico, onde fica essa cidade? Em São Paulo, em outro estado? Como eu posso diferenciar o present continuous para o futuro com o verbo to go? Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer aqui, Ana Paula. Eu imagino que você está falando assim, né? Por exemplo, deixa eu escrever uma frase aqui. É porque para fazer as frases no futuro, você tem quatro possibilidades, né? Então, eu vou colocar aqui. Vamos dizer que eu vou fazer essa frase aqui. Eu vou trabalhar. Fazer uma frase bem simples para o nosso exemplo não ficar complexo. Então, o jeito mais longo que você pode fazer isso é a frase I'm going to work. Eu vou trabalhar. I'm going to work. Eu consigo reduzir mais um pouquinho isso aqui e fazer É a mesma coisa. Significa eu vou trabalhar. Então, gonna é a mesma coisa que going to. Ok? Aqui é tudo a mesma coisa. Então, eu não posso falar gonna to. Se você colocar um to depois do gonna, está errado. Porque o gonna já tem o to embutido nele. Ok? Então, essa é a segunda possibilidade. Apesar de a frase ter ficado diferente, mas a tradução é exatamente a mesma. Eu vou trabalhar. Depois, o outro jeito mais curto é... Eu vou escrever de novo a primeira frase para te explicar. I'm going to work. Então, como é esse terceiro jeito? Eu faço o seguinte. Eu tiro o going, né? Eu vou pegar só o ing dele e eu vou jogar aqui no verbo, né? Então, vai ficar assim, ó. Vou tirar o to também. E o work que estava aqui no final, eu vou colocar ele aqui. Working. So, I'm working. Isso aqui parece eu estou trabalhando, certo? Pode ser. Depende do que vem depois. Depende do contexto. Por exemplo, se eu falar só I'm working, do nada chegar para você falar I'm working, você não vai saber do que eu estou falando. Você não vai saber se eu estou dizendo eu estou trabalhando ou eu vou trabalhar. Aí eu teria que dizer alguma outra coisa. Por exemplo, I'm working tomorrow. Então, você sabe que isso aqui não é eu estou trabalhando amanhã. Isso não faz sentido. Só pode ser eu vou trabalhar amanhã. Então, essa é uma outra possibilidade de fazer a frase no futuro. Fazer ela assim, ó. Eu ponho o ing já direto no verbo, né? I'm working tomorrow. Ou então, eu não preciso nem usar a expressão de tempo, né? Se dentro da conversa, no contexto, ficou claro que eu vou fazer isso amanhã, né? Vamos supor que eu já estava falando, ah, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e depois eu falo I'm working. Então, no contexto da conversa, já estava claro que era uma frase no futuro. E a última possibilidade, a mais curta, é eu falar assim, ó. I'm working. Então, esse aqui é o jeito mais curto e preguiçoso, vamos dizer assim, de falar I'm going to. Ama é I'm going to. I'm going to. De tão rápido que você faz, de uma forma tão preguiçosa, ele acaba sendo ama. E isso aqui é só o som, tá? É o jeito que a gente escreve o som. Isso aqui não é uma palavra oficial. Até mesmo você vai ver pessoas escrevendo isso sem o apóstrofe, ou escrevendo, sei lá, aqui depois do M, ou então escrevendo com N ao invés de M. Eu estou colocando assim porque é o jeito mais comum que você vai ver, mas isso aqui não é uma escrita oficial. Por exemplo, dificilmente você vai achar isso aqui no dicionário. Você não vai achar porque isso aqui não é uma palavra. É igual quando você está digitando no WhatsApp e você coloca VC. VC é a abreviação de você, mas isso aqui não é uma palavra, é só a abreviação. Aqui no caso não é nenhuma palavra, nenhuma abreviação. Aqui é só a escrita do som. Ama work. Então eu tenho quatro formas de fazer a frase no futuro. Eu acho que era isso que você estava perguntando, né? Então quando eu coloco ING aqui, como que você vai saber se é eu estou trabalhando ou eu vou trabalhar? Pelo contexto ou pelo que eu disser depois. Se eu falar I'm working now, aí é eu estou trabalhando agora. Agora se você colocar I'm working tomorrow, aí é eu vou trabalhar amanhã. Beleza? Me diz aí se era isso que você estava perguntando, Ana Paula. Me explica se era isso aí. Hello teacher, I love your English classes. Falou a minha aluna, Thelma. Fala Thelma. Muito obrigada. Falou aqui a Ana Paula. Acho que ela entendeu. Acho que era isso mesmo. I'm going to Ibiratiba... Opa! Itabira. Itabira, Minas Gerais. Falou o Dico. Itabira fica em Minas. I'm going to eat soup with toast. Então ela vai comer uma sopa com torradas. Falou a Maria do Carmo. I'm going to eat soup também. Aqui eu já tinha visto essa resposta da Rose. Deixa eu só voltar e ver se eu deixei passar alguma outra resposta. Wallace falou... Alright, man. No matters. Sem problema ele quis dizer... I'm going to eat after class and appreciate the afternoon. Falou a Roberta. Então ela vai comer e apreciar, curtir a tarde. I'm going to meet my friend. Falou a Rose. Vou encontrar o meu amigo. I'm going to study. Essa aqui eu já tinha visto, né? A resposta da Maria. E é isso. Voltando aqui para o final. Isso. Muito obrigado. Falou a Ana Paula. Então era isso mesmo que ela queria saber. Alright? Então vamos lá. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Então eu vou perguntar, ó. Vou fazer uma frase, uma pergunta no futuro em que eu não vou usar o going to. Falei para você que na maioria das vezes eu uso o going to para fazer perguntas no futuro. Algumas vezes eu vou usar o will. Como, por exemplo, nessa aqui, ó. Well, will you be home tomorrow morning? Então essa frase significa... Você vai estar em casa amanhã de manhã? Will you be home tomorrow morning? Por que que nessa pergunta aqui eu uso o will e não uso o going to? Porque aqui eu não estou perguntando se você tem planos de estar em casa. Porque a gente não planeja estar em casa, né? Ou a gente está ou não está. A gente planeja sair. A gente não planeja ficar em casa. A não ser em algumas situações específicas, né? Então aqui provavelmente não é... Quando a gente está em casa não é algo que a gente tem intenção de fazer. A gente simplesmente está em casa. A gente tem intenção de sair. Então nesse caso é mais comum a gente fazer a pergunta com o will, né? Para perguntar, vamos dizer assim, coisas mais óbvias, né? Como estar em casa. Então você vai estar em casa amanhã de manhã? Will you be home tomorrow morning? E lembrando, se você ficar com uma pulga atrás da orelha e falar Rafa, beleza, entendi, mas eu ainda não entendi 100%. Ainda fiquei com uma ou outra dúvida de quando uso o going to e quando uso o will. Se esse é o seu caso, você não precisa se preocupar. Porque na maioria das vezes não vai ter problema se você usar um ou outro, né? Então, deixa eu colocar aqui. Going to... Going to... E o will. Então não é que... Ah, era para eu usar o going to numa frase e eu usei o will, Então a frase ficou errada. Não, ela não fica errada. Ela só fica diferente, vamos dizer assim. Todo mundo vai te entender. Se você inverteu os dois em uma frase que era going to, você colocou o will. Ou então uma frase que era o will, você colocou o going to. Não tem problema, né? Então aqui eu posso dizer para você que não tem certo ou errado. Tem o melhor ou a menos... ou a pior opção, né? Então a melhor opção ou a pior opção. Então não tem problema você confundir. Alright? Lógico, a gente vai sempre buscar usar a melhor opção. Mas se você usar uma onde deveria ser a outra, todo mundo vai te entender. Dificilmente alguém vai te corrigir. E a sua frase vai estar certa do mesmo jeito. Alright? Então respondam aqui essa pergunta para mim. Will you be home tomorrow morning? Você vai repetir. Você vai responder simplesmente assim. Yes. I will. Esse I will eu não posso abreviar. Eu não posso fazer esse aqui. Por quê? Porque depois de abreviações a gente não põe ponto final. Está vendo que eu terminei a frase aqui? Então eu não posso fazer uma abreviação e botar o ponto final depois. Se eu seguir, se eu colocar uma outra palavra aqui, aí beleza. Aí eu posso colocar o ponto final. Mas já colocar direto depois? Não. Isso não acontece em inglês. Então eu não posso abreviar. Então você vai responder yes ou então no I want. Eu não vou. I want. I want. Deixa eu ver aqui as respostas de vocês. Tem bastante gente na live agora. Está aumentando graças aos likes que vocês estão dando. Olha lá. Por exemplo, a Rose falou sure, I'll. Não pode hoje, Rose. Tem que ser I will. Não pode terminar a frase com uma abreviação. O Wallace falou I'll be out. Eu vou estar fora. O que mais temos aqui? Mais alguma resposta? Não. Por enquanto essas aqui. Então eu vou aguardar aí vocês colocarem mais respostas dessa pergunta. Estou vendo vários likes entrando e isso me ajuda demais. All right? Vamos fazer a última pergunta? Para a gente já caminhar para o final da live? Deixa eu apagar aqui. Lembrando pessoal, semana que vem começam as inscrições para os atalhos do inglês. É o evento que eu vou fazer na primeira semana de novembro. Ou seja, daqui a duas semanas. Daqui a 15 dias. Vai ser um evento gratuito em que eu vou mostrar para você a forma mais rápida de você chegar à fluência em inglês. É completamente possível você ficar fluente em apenas um ano. E é isso que eu vou te mostrar. Então a partir de segunda-feira começam as inscrições. A inscrição é gratuita. Você vai assistir o evento de graça aí da sua casa. Aí pela internet mesmo. Mas eu preciso que você se inscreva para você receber o link para participar dessa aula. Beleza? Então coloque aí nos comentários. Coloca Rafa, eu vou participar. Eu vou me inscrever. Só para saber quem está aqui assistindo essa live. E vai querer participar do evento. Nós temos aqui, deixa eu ver. Exatamente 18 pessoas online nesse momento. Então eu espero receber 18 respostas. Dizendo eu estarei presente no evento. Afinal de contas, vocês estão aqui para aprender inglês. Não acredito que seja para outra coisa. Vocês não estão aqui para contemplar a minha beleza. Vocês não estão aqui por pura amizade. Não, vocês estão aqui para aprender inglês. Então você precisa participar do meu evento, que vai ser o pontapé inicial para você ficar fluente em inglês. 2024, o ano que vem, vai ser o ano do inglês na sua vida. Então nós já vamos começar com isso agora no mês de novembro. Beleza? Então fica de olho que eu vou liberar o link para inscrição na segunda-feira. Outra coisa importante é, terminando a live aqui, você vai lá na minha bio, lá onde tem minha foto, onde tem os meus vídeos. E embaixo da minha foto vai estar um botãozinho escrito, canal do Rafa. Ali é onde está o meu canal de transmissão. Então é a forma mais prática da gente manter o nosso contato. Ali eu posto os avisos, eu aviso toda vez que eu vou entrar ao vivo na live. E é lá também que eu vou mandar o link para você se inscrever no Atalhos do Inglês. O evento que a gente vai fazer daqui a duas semanas. Alright? Antes de eu fazer aqui a nossa última pergunta, deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa aqui. A Ana Paula falou amém. A Roberta falou I will. Então ela vai participar do evento. You are the best teacher. Falou a Rose. Obrigado, Rose. No, I will be out. Aqui é a resposta do Alice, da pergunta ali, que ele vai estar fora amanhã de manhã. I will be running. Então, Vanuzi, você precisa do ING. A sua frase ficou assim. I will be run. Você falou aqui, né? Só que você precisa do ING. Running. Você vai dobrar o N. Então ele ganha um N a mais. E depois o ING. I will be running. Eu vou estar correndo. Ok? Deixa eu ver aqui se teve mais alguma coisa. I will be with you. O Alice falou. Ele vai estar comigo. Vai estar conosco no nosso evento. Mais alguma resposta aqui? Deixa eu ver. No. São essas as respostas. A Ana Paula falou. Por quê? Porque pelo gerúndio. I will be running. Porque mesmo no português, essa frase fica no gerúndio. Eu vou estar correndo. Também fica com NDO. Lembrando, o ING nem sempre é o NDO do português. Mas nessa frase aqui ele é. Então, eu vou estar correndo. Então ela fica no gerúndio mesmo. No futuro e no gerúndio. Alright? Thanks, teacher. Falou a Vanuzi. No problem. Aí a Maria do Carmo falou. I'll travel next weekend to visit my son in Florianópolis. Então, Maria, aqui a sua frase está beleza. Não tem nada de errado na sua frase. Porém, ela ficaria melhor se em vez de I will, você dissesse I'm going to. Por quê? Porque se você está falando que você vai viajar na semana que vem, provavelmente isso é algo que você tem planejado. Porque ninguém tomou a decisão assim de viajar de um estado para o outro. Você falou que seu filho mora em Florianópolis, né? Então imagina. Você tinha falado, né? Você falou que mora em São Paulo. Confirma aí para mim nos comentários. Então, ninguém faz uma viagem dessa de um estado para o outro sem planejar. E quando você planeja, a gente usa o going to. E mesmo que você não tivesse planejado, você tenha pelo menos a intenção de fazer essa viagem. Quando você tem intenção, a gente também usa o going to. A única situação em que ficaria legal você usar o I will nessa sua frase é se você tivesse tomado essa decisão agora. Você não estava pensando nisso e você falou, ah, quer saber? Eu vou visitar o meu filho na semana que vem. Se esse é o caso, aí beleza. Você pode usar o I'll. Caso contrário, eu recomendo que você use o I'm going to. Lembrando, eu não estou corrigindo o erro, tá? Porque a frase está certa. Eu só estou deixando ela melhor. Ela vai ficar melhor com o going to do que ela fica com o I will. Alright? I'll be praying. Falou, ah, deixa eu ver qual é o seu nome. A Agatha. Ela vai estar rezando. Provavelmente ela vai estar na igreja. Eu também. Amanhã de manhã eu vou estar na missa. Minha primeira vez aqui. Está falando da Ângela. Sou professora de inglês, mas tenho muita dificuldade em pronunciar. Então imagina, Angela, que você deve ser professora de ensino fundamental, ensino médio, ensino em escola regular. Imagina que você fez faculdade de letras, né? Então na faculdade de letras, confirma para mim, me corrija se eu estiver errado, mas na faculdade de letras vocês aprendem gramática e literatura, mas não aprendem a falar o idioma. Então ou você já precisa saber ou você precisa aprender depois. Mas lá na faculdade não aprende. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não. A Anja falou sim. É isso mesmo. Alright. Então vamos lá. Vou fazer a última pergunta aqui. Para a gente já encerrar. Eu tomar aquele café que eu falei que eu vou tomar. Vocês curtirem a tarde, como acho que a Maria do Carmo falou que vai curtir. Então vamos lá. Minha pergunta vai ser. What are you going to do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? I'm going to... E aí vocês me respondem. Então eu vou... O que você vai fazer amanhã? Eu vou... Por exemplo, no meu caso... Eu vou pensando de tarde, né? O que eu vou fazer. I'm going to stay home. Eu vou ficar em casa. So I'm going to stay home. Ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão respondendo. Thanks, teacher. Falou a Maria do Carmo. No problem. Esperar aqui mais um pouquinho para ver os comentários de vocês chegando. Enquanto isso, deixa eu ver quem está ao vivo aqui neste exato momento. A Rosana, a Agatha, a Helena, o Tulli, o Marquezim. Está aqui desde o começo da aula. Marquezim, manda um oi aí. Escreve oi, Rafa, para eu saber que você está aí ligado na aula. Você está aqui desde o comecinho da aula, né? A Rose, a Roberta, a Maria do Carmo. O meu amigo, o meu amigo e aluno, o Rosivaldo. Você está aqui? Rosivaldo está quietinho também, Rosivaldo? Manda um hello aí. Eu nem sabia que você estava aqui ao vivo. O Odair, a Maria Lourdes Almeida, o Wellington, a Vanuzi. Está aqui desde o começo. O Wallace também, a Ângela que entrou agora, a Thelma, minha aluna, também está aqui já há um tempão, a Ana Paula e a Evanir. Fala, Evanir, tudo bem? Não sabia que você estava aqui também. Deixa eu ver aqui. Chegaram mais algumas respostas. A Vanuzi falou, I'm going to visit my friends. Eu vou visitar os meus amigos. A Ana Paula falou, eu quero falar. Eu vou passear com minha família. Como seria? Então você vai falar assim, I'm going out. Nesse caso, você não vai nem usar o to. Você vai pular direto para cá. I'm going out with my family. Foi a sua família que você falou? Ou foi os amigos? With my family. Ok? Então eu vou sair com a minha família. Deixa eu só confirmar que isso é isso. É, família. Aí, o Marquezinho mandou um hello. Hello, my friend. I'm going to play soccer. Falou o Wallace. Faz tempo que eu não jogo bola, viu? E o Wallace vai jogar amanhã. All right. Então, lembrando, vocês podem também responder com I will. Desde que seja algo que você está tomando a decisão agora. Você não tinha pensado ainda sobre o que você vai fazer amanhã. Você está pensando agora. Você está decidindo agora. Se esse for o caso, aí você vai fazer a frase com I will. All right? Ó, a Maria do Carmo falou. I'm going for a run tomorrow morning. Então eu vou sair para uma caminhada, para uma corrida amanhã de manhã. Maravilha. E é isso. Ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que ficou bem claro, né? Para vocês qual é a diferença entre I will e I'm going to. Deixa eu virar aqui a câmera para a gente já encerrar a nossa live. Se ficou alguma dúvida ainda, me digam que aí eu explico aqui. Mas eu acredito que ficou bem claro. Going to é quando você tem algo planejado ou você tem a intenção de fazer. O I will é o contrário disso. É quando você não planejou, quando você toma a decisão agora. Por exemplo, eu falo para você. O que você vai fazer amanhã? Aí você fala, ah, não sei. Acho que eu vou ficar em casa. Então esse eu vou, acho que eu vou, vai ser I will. All right? Deixa eu ver aqui. I'm going to do a contest. Falou a Angela. Então ela vai fazer uma competição. Do quê? Fala aqui para a gente, Angela. I love to run. Estou o to no meio ali, Maria. I love to run. A Roberta falou thanks. A Ana Paula falou não. Nenhuma dúvida, né? Muito obrigada. E é isso. Então lembrando, pessoal. De segunda a sexta eu estou fazendo lives durante todo esse mês de outubro. Geralmente eu estou fazendo na parte da noite, ali o horário das seis e meia, ok? Então na segunda-feira eu estarei de volta e na segunda-feira começam as inscrições gratuitas para o evento que eu vou fazer daqui a exatamente quinze dias, na primeira semana de novembro. O evento chama-se Atalhos do Inglês. Eu vou mostrar para vocês o caminho mais fácil e mais rápido para você ficar fluente em inglês. Você vai atingir a fluência em apenas um ano. Isso é totalmente possível e eu vou te mostrar como fazer isso daqui a quinze dias. Para isso, você precisa se inscrever no evento. A inscrição vai ser gratuita. É só ficar de olho aqui me acompanhando. Na segunda-feira eu vou começar a divulgar. All right? Deixa eu só então dar o tchau para vocês aqui. O Wallace falou I saw you playing and you gave your code bank. Como assim? Eu vi você jogando e você deu o seu código do banco. Não entendi o Wallace. A Vanuzi falou Thanks. See you, teacher. Bye, Vanuzi. See you. A Maria do Carmo corrigiu a frase. I love to run. Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Não, é isso. Então, pessoal, valeu. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, principalmente quem está desde o comecinho da live. Bye, bye. Have a nice weekend. A Rosi falou aqui. Have a good weekend, teacher. See you Monday again. Tenha um bom final de semana. Te vejo na segunda novamente. Bye, bye, Rosi. Bye, bye, guys. See you. Have a good weekend. Bye, guys. E aí E aí E aí E aí Obrigado.